Olá, amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pudim de iogurte com calda de morango. Esse pudim é super facinho e bem rapidinho, apenas 45 minutos no forno e usando apenas 3 ingredientes para o pudim e 4 ingredientes para a calda. No pudim são apenas leite condensado, creme de leite e iogurte grego e para a calda morango, açúcar, limão e maisena. Apenas esses 4 produtinhos para a calda e os 3 para o pudim, super fácil, bem rapidinho, uma receita muito saborosa e vocês vão poder presentear para a mamãe no dia das mães, fazendo de sobremesa para presenteá-las, depois do almoço bem saboroso também, bem especial para elas. E ou você poder presentear uma amiga, um familiar e até mesmo para vocês também comerem de sobremesa também. Então deixa de papo e vamos começar! Bom, agora como eu falei no começo do vídeo, vamos começar. Aqui são os ingredientes que eu vou usar. Vou usar duas caixinhas de leite condensado, pode ser da marca que vocês quiserem, dessa vez eu comprei essa, mas aí vocês escolhem. Uma caixinha de creme de leite e o iogurte que eu estou usando é esse aqui da Nestlé, é o grego. Eu só vou usar 4 potinhos só. Então, vou usar 4 potinhos e esse daqui, esses 2 ingredientes. Esses aqui vão ser só para o pudim. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês qual que eu vou usar para fazer a calda. E esse aqui eu vou bater tudo no liquidificador. Esqueci de falar para vocês, esse grego aqui que eu estou usando é o tradicional. É o tradicional. E pode ser qualquer grego que vocês quiserem. Eu comprei o da Nestlé, mas pode ser qualquer grego que vocês quiserem. Só pode ser o grego, não pode ser outro iogurte sem ser esse grego. Porque outro iogurte não vai ter tanta textura quanto esse aqui tem. Então, vamos bater tudo no liquidificador. Agora colocando o leite condensado, creme de leite e os iogurtes de grego no liquidificador, vamos bater. Pronto. Bati durante 3 minutos. E aqui eu untei uma forma com óleo. Untei aqui e untei ao redor também. E vamos derramar a massa do pudim. Coloquei. Coloquei. Aqui, deixei uma água em banho-maria, já está fervendo. Olha, deixei uma água fervendo para colocar em banho-maria. E agora, coloquei. E o meu forno também já estava pré-aquecido. E aqui, agora eu vou jogar ele para 180 graus. E o pudim vai assar durante 45 minutos. Pronto. Agora vamos para a calda. Bom, agora para a calda, vou usar morango. Esse morango aqui, como eu gosto de bastante caldo, bastante morango, eu coloquei duas caixas e piquei ele em quatro, partia em quatro. Coloque o morango na panela. E em seguida, açúcar. Aqui eu coloquei uma xícara de açúcar. E vamos mexer. E vou deixar em fogo baixo para cozinhar. O próprio morango já solta a água. Então, não vou acrescentar água, não. Vou deixar assim ele cozinhando. Bom, agora passaram-se cinco minutinhos e o açúcar e os morangos ficaram assim. Não precisei colocar água, não precisei colocar nada. O próprio morango soltou a água e ficou assim. Agora, vamos misturar aqui uma colher de sopa de maisena. E aqui uma xícara de suco de limão. É normal, sem açúcar. E aqui deram dois limões grandes, bem grandes. Eu coei para tirar a sementinha e tudo. E aqui eu vou mexer. Para dissolver a maisena. Pronto. Agora, eu vou jogar essa mistura aqui com o limão no morango. Essa misturinha de limão no morango. E vamos mexer até engrossar um pouco. Já está começando a ficar no ponto. Pronto. Já está no ponto. Agora é só desligar o fogo. A calda ficou assim. E o segredinho do limão nessa calda é porque vai ficar uma calda cítrica. O limão, ele dá todo um sabor especial na caldinha. Então, vai ficar meio... Um pouco cítrico. O morango em si, ele já é um pouquinho cítrico. Com o moranguinho e com o limão. Então, vai ficar uma calda bem diferente. E bem saborosa também. Ó, ficou desse jeitinho. Os morangos derreteram. E está assim. Daqui a pouco volto para mostrar para vocês como ficou tudo prontinho. Bom, agora vou retirar o pudim do forno. Passaram-se 40 minutos. E o pudim, ele assim, branquinho. Ele não é aquele pudim de ficar moreninho, não. Deixa eu pegar uma fraca para soltar. Gente, ele é muito levinho. É um pudim bem leve mesmo. Ó. E aqui eu vou tirar da água. Aqui agora eu vou botar no prato de ouro. E vamos desenformar. Bom, na hora que eu estava desenformando, o pudim quebrou. Porque estava quente. Eu dei um pauso porque estava na hora de ir para a igreja. Por isso até que eu troquei de roupa também. Porque eu tinha ido para a igreja. Cheguei agora e fui terminar de desenformar. Eu estava desenformando quente. Então, uma dica para vocês. Não desenformem o pudim quente. Assim que sair do forno, vocês deixam a pia. Espera esfriar. Quando esfriar, aí sim vocês desenformem. Como eu estava com pressa, fui desenformar quente. Então, quebrou. Mas agora está aqui. O pudim só não está mais com uma aparência tão bonita. Mas está aqui. E agora vamos pôr a calda. Coloquem bastante calda mesmo. Essa calda, gente. Como eu expliquei para vocês, não é uma calda tão melada. Ela é mais cítrica por causa do limão. Bom, ficou assim o meu pudim. E espero que vocês tenham gostado. Foi uma receita fácil e bem rapidinha de fazer. Só que complicou mesmo. Foi porque eu desenformei quente. Então, como eu falei para vocês, não desenformem quente. Espere esfriar aqui na pia. Deixem em algum ambiente. Espere esfriar. Quando esfriar, aí vocês desenformem. E agora é só colocar na geladeira. E daqui a pouco, quando estiver geladinho, aí vocês podem comer. Bom, agora cortei. E aqui, vamos colocar a calda. Pode encher de calda mesmo. Bom, e o resultado ficou assim. E agora vamos provar para ver se ficou bom. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita. E agora eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Curtam, comentem, compartilhem. Compartilhem com os amigos, com a família, com todo mundo. E essa receitinha aqui, vocês passam para a mãezinha de vocês no dia das mães. E para uma visita também muito especial. Porque essa receita, ela... É uma receita bem saborosa, bem fácil de fazer. E todas vão amar. Um beijo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.